Não, não há lugar Não há lugar melhor Que o lugar que eu sinto Que o Senhor está Só neste lugar O medo perde E dá lugar A fé Que a paz me levar A paz Que excede Todo entendimento Que vem de fora Não entende Como é questão de fé Como eles conseguiram A resposta é que Eu vivo de milagres Desta vez Vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei Mas eu sei Vai ser Perfeito Perfeito Como tudo o que ele faz Não, não há lugar Não há lugar melhor Que o lugar Que o lugar que eu sinto Que o Senhor está Só neste lugar Só neste lugar Que o lugar A paz Que excede Todo entendimento Que vem de fora A resposta É que eu vivo de milagres E a paz Esta vez Vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito Como tudo que Ele faz A resposta é que eu vivo de milagres Desta vez vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito Como tudo que Ele faz Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito